Miau! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Show da família Gato! Vamos lá! A barriga está tentando avisar Não quero parar de brincar Mas eu não consigo mais segurar Ah, não! Eu fiz xixi na calça Uh, uh, uh Estou muito envergonhado Uh, uh, uh Ah, querido! Ah, não! O que eu devo fazer? Não se preocupe, está tudo bem Quando a barriga tentar te avisar Aguente firme! Pare o que está fazendo E vá ao banheiro sem hesitar Filha, calça antes! Sente no vaso E não se apresse Sentado no vaso Fazendo xixi Ah, estou aliviado Acabei Timmy, agora lave as suas mãos Quando a barriga tentar te avisar Calma, aguente firme Pare o que está fazendo E vá ao banheiro sem hesitar Tire a calça antes Tire a calça antes Sente no vaso E não se apresse Sentado no vaso Fazendo xixi Acabei! Se limpe com papel higiênico Agora é hora de se lavar as mãos A barriga está tentando avisar Eu paro o que estou fazendo E vou ao banheiro sem hesitar Eu consigo sozinho Ir ao banheiro Já sou um rapazinho Ei, ei, ei! Quando você precisar ir ao banheiro Pare o que estiver fazendo E vá na mesma hora Não segure seu xixi Se você não estiver em um lugar conhecido Peça aos seus pais para irem com você Eu acabei! Hora de brincar de novo!